Então, na Assembleia de hoje a gente fez um panorama geral do que está acontecendo na UFRJ e na ECO. A gente lembrou aos alunos o que foi que aconteceu nesses últimos dias e depois a gente partiu para o que a gente ia de fato fazer. Foi feita uma comissão de professores, uma comissão para elaborar uma carta para entregarmos amanhã para o reitor durante o consune. E uma comissão para ajudar os terceirizados. A gente decidiu que a gente vai cobrar da reitoria, além do pagamento, de fato, dos terceirizados, do planejamento de pagamento até o fim do período. E a concessão da BAPE para os alunos cotistas sem a necessidade de comprovação de renda. E a gente pediu para os alunos levarem um quilo de alimentos não perecíveis e usar a hashtag SOS, UFRJ e ECO no Consune amanhã durante a nossa movimentação lá. A gente está marcado para sair da Praia Vermelha às 8h30 para estar no Consune às 9h, 9h30, que às 10h começa a reunir com os professores. Então, amanhã é o dia, é hoje. E aí E aí Obrigado.